E além dos golfinhos que nós mostramos lá no comecinho do jornal, quem também anda passando pelo nosso litoral são as baleias, baleias jubarte. E essas visitas estão intrigando alguns pesquisadores porque essa espécie não é muito comum por aqui não. É, e o problema é que nessa visita elas correm perigo. Só na semana passada duas baleias acabaram enroscadas em redes de pesca. As duas baleias ficaram presas em redes na região de Penha. De manhã os bombeiros voltaram ao mar para tentar salvar o animal. Mas os mergulhadores desistiram porque estava anoitecendo e a baleia estava muito agitada. No fim, ela conseguiu se desvencilhar sozinha e foi embora. Na semana passada foi a mesma coisa. A baleia jubarte se enroscou numa rede de pesca e precisou de ajuda. O Ibama diz que fiscaliza a pesca e o uso de redes ilegais, mas não garante que a causa dos acidentes tenha sido essa. Redes de emale em geral são permitidas sim no mar. As embarcações de emale são permissionadas e ela tem uma época de defesa, uma época que é proibida, mas essa época já passou. Agora já estão operando também normalmente. A presença de baleias jubarte por aqui tem chamado a atenção dos pesquisadores porque são animais que vivem em alto mar e não perto da praia. Além disso, são mais comuns no norte do país. O motivo da vinda delas para cá ainda é desconhecido. Neste último mês, seis acabaram morrendo na região sul do Brasil. A conclusão de pesquisadores é que a baleia jubarte não está acostumada aos hábitos da costa, por isso acaba encalhando ou se enroscando em redes de pesca. Isso quase não acontece, por exemplo, com a baleia franca, que é comum por aqui e entende o ambiente. Na nossa costa a gente tem uma atividade pesqueira muito intensa aqui em Santa Catarina, então a gente tem muita rede de espera que é colocada para pegar peixes. E um animal desse, que é um animal que é oceânico, que não conhece, se a gente pode dizer assim, as redes, não sabe que aquilo é um risco, a gente tem casos, que a gente já teve relato, das baleias que estão se enroscando nas redes de pesca, algumas delas chegando até a morrer por causa disso.